Na tela da Antena 10, a grande estrela é você! Enfim é carnaval, a magia está no ar O povo novamente em alto astral Com a sua bateria vem vibrar, vem cantar, vem dançar De rei, de colombina ou de arlequim De purpurina, plumas e cetim De paeta se enfeitar Brilhar no baile, na rua e na avenida Em cor e celebrar a vida Brilhar no baile, na rua e na avenida Em cor e celebrar a vida Deixa a alegria surgir Deixa o riso aparecer Deixa o coração se abrir Deixa o sonho acontecer Carnaval Antena 10 O Piauí antenado com a alegria